Ô GS, o solo é isso? Mulheres, vocês não conseguem falar comigo nem com o GS Liguem no Paiva, só vou pedir um favorzinho a vocês Balança em muita banda Cadê as partes? Cadê as doidas, hein? Cadê as partes, pô? Cadê as doidas? São aquelas que embrasam na mesa dos Vida Louca As que descem até o chão na mesa dos Vida Louca Cadê as partes? Cadê as doidas, hein? Cadê as partes, hein? Cadê as doidas? São aquelas que embrasam na mesa dos Vida Louca As que descem até o chão na mesa dos Vida Louca Bebendo a noite toda, com litro na boca É nóis que gera um bonde, só te dá força As mina tão a milhão, tão na vibe dos irmão E pra começar o game, toma o bazucadão Toma, 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 toma Bazucadão, toma, 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 toma Bazucadão, toma, 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 toma Bazucadão, oh, oh, cadê as partes? Tá na mesa dos irmãos Cadê as doidas? Tá na mesa dos irmãos Toma, 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 toma Bazucadão, toma, 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 toma Bazucadão, oh, cadê as partes? Tá na mesa dos irmãos Cadê as doidas? Tá na mesa dos irmãos Acabou o recreio Danilo bolado É o bar, é o mané Tô vivendo minha vida todo dia como se fosse um aniversário Cadê as partes? Cadê as doidas? Cadê as doidas? Cadê as doidas? Cadê as doidas? São aquelas que embrasam na mesa dos vida louca As que descem até o chão na mesa dos vida louca Bebendo a noite toda com litro na boca É nós que gera o bonde só te dá força As mina tão a milhão Tô na vibe dos irmãos E pra começar o game Toma o bazucadão Toma, 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 toma Bazucadão, toma, 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 toma Bazucadão, toma, 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 toma Bazucadão, oh, cadê as partes? Tá na mesa dos irmãos Cadê as doidas? Tá na mesa dos irmãos Toma, 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 toma Bazucadão, toma, 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 toma Pazucadão, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Pazucadão, cadê as partes? Tá na mesa dois de mão Cadê as doidas? Tá na mesa dois de mão É sucesso, é mano, DJ